Você que tem o sonho de mudar para o campo, ter mais tranquilidade, criar tua família na roça, esta série que está se encerrando agora, estamos indo para o último episódio desta temporada, porque a boa notícia, né pessoal, é que essa é a primeira temporada, porque o meu trabalho continua, estou firme e forte aqui no campo, então quem sabe em breve aí, no futuro, teremos a segunda temporada, a terceira e por aí vai. Porque os meus planos é de estar cada vez mais aqui na roça e com roças mais fortes pelo país aí. Esta é uma missão que eu tenho como empresa e como pessoa, que eu vou comentar com vocês nesse vídeo, atualizando aí o que falamos na quinta parte, né, que era sobre o que aconteceu então, depois que eu fui traído, perseguido e ameaçado em 2021, e 2021 e 2022, certo? O que aconteceu com a minha história? Então, para chegar neste ponto, primeiramente eu queria fazer aqui uma homenagem e encerrar a primeira temporada contando a história de onde tudo começou, que é a história do meu vô, meu vô Caipira, que eu nunca falei para vocês dele aqui. Meu vô Caipira, ele se chamava José Carlos, mas ninguém chamava ele de José Carlos não, o pessoal chamava ele de Juca. Meu vô Caipira, meu vô Caipira, ele nasceu numa fazenda de arroz em Taubaté, interior de São Paulo. Quando que ele nasceu? Deve ter sido 1930, será? Por ali, 1920, 1930, mais ou menos. E meu vô, ele não era filho do dono, esse é um ponto importante. O meu vô, ele era filho do encarregado, do gerente, do administrador desta fazenda. Então, a profissão do meu bisavô, do pai do meu avô, era cuidar da fazenda para as coisas funcionarem. Então, ele cuidava dos funcionários, dos fornecedores, de vendas, ele era lá o chefe. E ele, por conta disso, morava na fazenda com a sua esposa e quatro filhos. Duas meninas mais velhas, meu vô, que era o terceiro, e um mais novo, que é meu tio Márcio, que compunha aí essa família. E meu vô, ele, desde sempre, ele era antissocial. Se tem um negócio que meu vô não gostava, era de gente. Muito engraçado isso, ele era aquele caipira bem raizão mesmo, aquele bem cara fechado assim, sem muita intimidade. E meu vô nasceu nessa fazenda, e desde pequenininho, eu, ouvia e escutava as histórias dele. Então, meu vô contava, enfim, meu vô era quase uma figura mítica do folclore. Do ambiente rural. A mãe dele, que morava na fazenda, como eu falei, era a professora da escola que tinha na fazenda, para os filhos dos funcionários estudarem. Não tinha esse negócio de pegar a estrada e ir para a cidade, não. Era longe. Então, eles estudavam na própria propriedade. Então, a vida do meu vô era a fazenda. É onde ele cresceu, brincou, estudou, aprendeu. E depois, só na adolescência mesmo, que ele foi embora para estudar na cidade, mas eu já chego lá. Meu vô, então, meu vô Juca, ele tem algumas histórias da infância, mas talvez a mais marcante que mostra ali um pouco da história de Roça mesmo, é que eles estavam brincando, ele e os outros filhos dos funcionários, então, toda criançada lá, de polícia e ladrão, e estavam brincando nas sacas de arroz que estavam guardadas para comercialização. E meu vô estava em cima de uma saca, caiu, quebrou o braço. Aí ele conta, Arthur, quando eu cheguei para meu pai, com o braço quebrado, que ele viu que nós estávamos brincando nas sacas de arroz, eu apanhei com o braço quebrado. Não vai dar risada, mas é triste, né, pessoal? É uma outra época, né? Aquela época lá, filho, vacilou, você estava apanhando. E meu vô apanhou com o braço quebrado, porque ele estava brincando onde não era para brincar. Então, essa história aí é uma das que mais me marca ali, como me mostra como era uma outra realidade, né? Uma realidade bem mais dura, talvez por isso meu vô era tão antissocial. Mas também, por conta de crescer na fazenda, né? Ele teve essa infância e pré-adolescência inteira só ali dentro, né? Não tinha um ambiente externo. Ali era a realidade do meu vô. E meu vô, então, depois que já estava na pré-adolescência, já era mais molecão, ele conta que ele tinha o prazer de pescar. E aí, talvez, a história que eu falo que é a mais mítica do meu vô é que ele... Se falar que é mentira, ele te batia, cara. Porque o meu vô conta que um dia ele foi pescar sozinho. Ele falou, ah, eu chamei o tio Márcio e ele não quis ir. Então, eu fui sozinho nesse dia. Por isso que todo mundo fala que é mentira, mas não é, aconteceu mesmo. E aí ele fala que chegou no tanque lá pra pescar, né? Uma represa grande que tinha na fazenda. E ele estava com a espingarda de chumbinho e a vara de pescar. E falou que ele estava lá pescando. E aí, lá do outro lado lá do tanque, lá longe, lá ele viu um pontinho branco voando ali, ó. E pousando na beira do tanque. Aí ele olhou ali, não dava pra ver direito. Ele falou, deve ser um passarinho. Aí ele falou, ah... Naquela época, né, pessoal, caçar era bem mais comum. Ele falou, ah... Vamos ver. Pegou a espingarda, chumbinho. Armou. Falou que mirou lá do outro lado, lá. Tirou com o chumbinho. Não dava nem pra ver se o passarinho tinha sido acertado. Falou que ele ficou lá esperando, né? Ver se o passarinho mexia. Passou alguns minutos, o passarinho não mexeu. Aí ele falou, ué? Será que eu acertei mesmo? Aí ele falou que eles tinham um barquinho de remo que eles usavam pra ir pescar no meio do tanque. Ele foi lá, pegou o barquinho e foi remando. Falou que levou um tempão sozinho no barquinho pra atravessar lá pro outro lado. Quando ele foi chegando, ele foi vendo que o passarinho era uma garça. Aí ele, se aproximando, viu que o passarinho não voava. A garça tava lá, imóvel. Falou, caramba, acho que acertei mesmo. Aí ele falou que chegou perto, chegou perto, chegou perto. Quando ele olhou, ele falou, Arthur, o tiro do chumbinho que eu dei pegou bem no pescocinho da garça. Se falar que é mentira, banhava do vô. Não pode não. E aí, outras histórias do folclore do meu vô, né? É que eles brincavam naquela época de bolinha de gude, de pião, brincadeiras de stilingue, né? Pelo menos em São Paulo chama de stilingue. Brincadeiras bem comuns. Naquela época e do povo do campo. E falavam que meu vô era muito bom. Então, meu vô, quando ele pegava o pião, aquele pião pesado de madeira, ele jogava, falava que era tão forte que o pião, ele girava no ar. Ele não chegava nem a encostar no chão. De tão rápido que o pião. Pra você que não sabe o que é um pião, é uma Beyblade, amigo. Só que é a Beyblade raiz. Você ganha o pião do amigo quando você arrebenta o joelho dele. Porque era isso que acontecia, viu? Era perigoso, tá? Você jogava aquele pião de madeira, viu? Do jeito que ele saía quicando ali e se pegasse no joelho, era a operação. Estourava o tendão. E outra história também do meu vô é que ele era tão bom de stilingue, mas ele era tão bom de stilingue, como eu falei em outra época, né, pessoal? Que falava que ele armava o stilingue sem pedra. Sem pedra. Mirava no passarinho. Estilingada dele era tão boa que o passarinho caía só do medo do barulho da borracha. E se você falar que é mentira, apanha do vô, viu? Vai nessa! Tá bom? Então isso aí é um pouquinho do meu vô, assim, das histórias que ele me trouxe, né, da minha infância e que ilustraram muito a minha infância, assim. Foi muito engraçado, né? Porque pra mim, quando eu era molequinho, pra mim isso aí era verdade. Então, meu vô cresceu na fazenda, foi a vida dele. E aí ele, na pré-adolescência, né, com 15, 16 anos, foi pra cidade, na casa da madrinha dele, em São Paulo, capital, estudar. Porque agora ele queria fazer faculdade. Isso aí é uma coisa, olha. O meu bisavô, né, pai do meu avô, administrador da fazenda, botou os quatro filhos na faculdade, cara. Plantando e gerenciando arroz, amigo. Quatro filhos na faculdade, em 1940, 50. Então, olha que homem, hein? Guerreiro. E meu vô foi estudar. Meu vô estudou farmácia, na USP. Na época nem existia esse negócio do centro universitário lá, não, tá? Era lá no centro da cidade que tinha, a universidade, né? E foi onde ele conheceu a minha avó. E aí eles se casaram, e depois eles tiveram os filhos, inclusive a minha mãe, que é a mais velha. E meu vô, então, por conta desse passado dele na fazenda, nunca se adaptou à cidade. Nunca. Minha mãe conta que quando eles eram pequenos, o meu vô, todo final de semana, botava a molecada pra dentro de uma Kombi que eles tinham lá, e ó, estrada. Ele não ficava na cidade por nada, filho. Era estrada. porque ele tava sempre viajando, ele ia muito pro interior, visitava cidades do interior, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas. Tava sempre por aí, né? E ele nunca gostou muito da cidade, não. Eu tenho certeza que ele nunca gostou. E da minha infância com ele, tem duas coisas que me marcam muito. Primeiro, que ele amava tecnologia. Meu vô era doido da tecnologia. Em 1990, começo da década de 90, ele tinha rádio, videocassete, televisão, ele fazia o diabo. Ele tinha dois vídeos, ele gravava, ele fazia muita coisa, ele amava tecnologia, amava ferramentas. Então, ele tinha muita coisa, tá? E eu me inspirava muito nele, porque eu via ele gostando disso, e talvez uma parte da minha paixão por tecnologia, ó, tá aqui, ó. Meu vô, se visse essa antena aqui, ele ficaria maluco. Pena que ele não está aqui mais fisicamente olhando, mas da onde ele tá? Ah, se ele viu, ele ficou louco com essa antena aqui. Grande vô. Meu vô, a gente falava que ele era sócio da Durepox. Pra quem não sabe o que é Durepox, é aquela resina que você mistura, o cinza com o branco, e aquilo lá solidifica, né? Vira uma super cola ali, digamos. E meu vô era sócio da Durepox. Meu vô tinha tudo com Durepox. Ah, quebrou a frigideira? Durepox. Bateu o carro, caiu o para-choque? Durepox. Ficou o escapamento? Durepox. Ah, você caiu, quebrou o braço? Durepox. Era tudo Durepox. Meu vô tinha Durepox na casa inteira. Era muito maluco. E meu vô também, ele era apaixonado por feira. Ele amava ir na feira. Então, quando eu passava lá, meu vô tinha uma casa na praia que ele construiu, e quando eu passava lá uma temporada de férias, só com ele e minha vô, a gente ia todos os dias na feira. Ele sabia todos os dias, de segunda a segunda, onde que tinha feira. E nós íamos na feira, ele ia na feira e passeava na feira. E ele comprava as coisas que ele gostava lá, de legumes e tudo mais, mas ele amava as barraquinhas de ferramentas e aqueles cacarecos de feira. Ele passava na barraquinha e toda feira que a gente ia, ele voltava com a ferramenta. Era uma chave de fenda, era um martelo, era um alicate, era alguma coisa que ele comprava. Uma vez ele comprou até um joguinho de ferramentas pra mim, que eu acho que eu tenho até hoje aqui em algum lugar. Então, ele era dois de feiras. E a última história que eu lembro dele, assim, de infância mais marcante, é que sempre que tinha ressaca na praia, quando o mar ficava muito forte, invadia a praia, trazer um monte de lixo pra praia, ele olhava pra nós, pra mim, pro meu irmão, pro meu primo, e falava assim, vamos passear na praia pra achar dinheiro. E aí a gente chegava na praia e não tinha ninguém, porque o dia tava feio de ressaca, uma sujeira na praia, ninguém na praia, só nós andando lá atrás de dinheiro. E a gente andava, 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 de repente, meu avô gritava lá, achei 20 reais! E a gente ficava felicíssimo, caramba, vou deixar ver! E aí ele mostrava a nota de 20 reais, e era a maior alegria, porque era 20 reais pra gastar em sorvete. Nessa que era a coisa. Aí a gente voltava, e aí comprava tudo em sorvete, 20 paus em sorvete. Nem lembro se o dinheiro era reais, mas vocês entenderam, né? E aí eu sempre achei, e toda vez que tinha ressaca, meu avô achava dinheiro, ele era bom de achar dinheiro. E aí depois, quando meu avô faleceu, isso foi em 96, 97, mais ou menos, né? Sempre que eu ia pra praia e tinha ressaca, eu ia lá passear sozinho na praia, lembrando do meu avô, né? É uma coisa que me marcou muito, como eu falei. E aí eu andando na praia, eu nunca mais achei dinheiro. Aí um dia eu tava andando na ressaca, eu falava, pô, meu avô era bom de achar dinheiro, eu nunca achei. Aí me caiu a ficha. Meu avô levava o dinheiro no bolso, meu avô só andava com a mesma camisa, ele tinha uma camisa, manguinha curta, com um botãozinho assim, aberto em cima, era um figurino. Ele levava o dinheiro no bolso da camisa, e aí ele mentia pra nós que ele achava o dinheiro. Mas olha que demais, entendeu? Que demais, como ele marcou a minha infância, a minha história, uma coisa super boba, né? Que eu com certeza quero repetir com meu filho e com meus filhos aí, que virão. Então um pouquinho da história do meu avô, grande vojuca, pra vocês aí entenderem desse passado. Meu avô tinha sítio também, então eu fui muitas vezes pra sítio, depois venderam, hoje não tem mais, mas eu fui muito pra sítio por conta dessa questão do meu avô, e foi onde eu fui ali, entendendo um pouco do folclore, né? E desse ambiente rural. Então grande parte de eu estar aqui hoje e ser apaixonado por tecnologia vem do meu avô, do grande vojuca. E aí falando então de tecnologia, vamos pegar o rumo do final da conversa, porque senão vocês vão ficando cansados. E aí então, aqui neste último episódio da temporada 1 da minha vida rural, de como eu criei uma renda pra morar aqui, estávamos lá no finalzinho 2020, começo de 2021, onde eu tinha sido traído pelo molecão que eu tinha contratado, certo? Eu tinha perdido um parceiro importante dos chips, e eu tinha tido o meu WhatsApp hackeado. Então eu tava numa situação complicada ali, tava difícil mesmo, né? Então eu decidi que o meu caminho ia ser através da honestidade, a frase que eu falei é trabalhar certo pra trabalhar sempre, que me acompanha até hoje, essa frase aí. E aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu depois, certo? Então, o que eu fiz? Vamos lá, porque essa parte talvez te inspire. Comecei a entender cada vez mais a necessidade das pessoas no campo. Não é só conexão. Conexão é o primeiro passo. Mas você pode ter várias demandas no campo. Se você mora no campo, é uma coisa. Se você visita de final de semana, é outra. Se você mora na cidade, seus pais estão no sítio, é outra. Então tem várias demandas dentro de conexão. E eu fui entendendo, conversando com as pessoas cada vez mais qual que era ali a real necessidade dessas pessoas. Depois da conexão, eu comecei a entender também o que que seria a continuidade da conexão. Beleza, conectou na internet. E agora? Agora, meu amigo, tem um monte de coisas pra você aproveitar. Tem segurança, então são sensores, alarmes, câmeras. Depois tem a parte de energia, então tem a parte de energia solar, geração de energia, com bateria, sem bateria. Depois tem toda a parte de sensores de automação, então você ter ali um sensor na tua bomba, um sensor de irrigação, um sensor de presença. Depois tem a parte de iluminação inteligente, então você ter uma iluminação que liga e desliga sozinha, como eu faço aqui, que é a previsão do tempo com a lâmpada da árvore, enquanto tá azul vai chover, enquanto tá amarelo vai fazer sol no dia seguinte. Então tudo isso, toda essa tecnologia que vem com a conexão, que a conexão permite, mesmo uma conexão fraquinha, ela serve para a gente conseguir, né, ter uma melhor qualidade de vida no campo. O que aconteceu? Você quer aparecer aqui, ó? O papai tá gravando, ó. Saúde! No episódio final ele apareceu. Então, toda essa tecnologia vai nos permitir morar melhor no campo. E esse é o meu objetivo. Quanto melhor você estiver morando no campo, mais forte você estará, você dependerá cada vez menos da cidade. E aí quanto mais forte as roças pelo país estiverem, mais forte eu estarei. Porque se eu vivo de levar a conexão, tecnologia, pro homem rural, pro povo do campo, pra eu continuar aqui firme e forte, sem ter que um dia voltar para a cidade, as roças têm que estar fortes. Então essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Eu vou fazer xixi. Você vai fazer xixi? Tá bom, vai lá em cima. O matinho lá. Essa série é real, amigo. É daqui, ó. O que tá acontecendo aqui é a minha vida do dia a dia. Então, para as roças estarem fortes, né, cada vez mais fortes, e eu estar forte, meu propósito hoje é esse. Minha missão como empresa. Porque depois que você definir o valor da sua empresa, honestidade, e tecnologia, e assim por diante, né, você vai ter que ter uma missão. Então qual que é a sua missão? Porque isso é que vai te fazer acordar todo dia diante das dificuldades. E aí, espera um pouquinho que eu vou ter que dar atenção pro moleque. Aí tive que pausar, aí me perdoem que tivemos um problema técnico com o xixi no mato que já está resolvido. Então essa missão que você como empresa vai ter é o que vai te fazer levantar todo dia, é o que vai te fazer enfrentar os desafios, as barreiras, os degrais que você vai ter que escalar para transformar o seu pequeno negócio numa empresa realmente que vai te manter sossegadão, né. Então a missão é muito importante. Nesse momento a missão é importante. Depois que você já tem o problema pra resolver. Tem muita gente que inverte. Começa com a missão, começa com o processo, começa com os parceiros, mas não tem problema ainda pra resolver. Aí é onde você sofre. Então o primeiro passo, amigo, encontre um problema pra chamar de seu. Apaixone-se por um problema. Então qual que é o problema que você falou, não, eu vou dedicar agora o meu tempo, a minha vida pra resolver esse problema. Esse é o primeiro passo de qualquer negócio, seja na cidade, seja no campo. Quando você tiver o teu problema, você casar com o teu problema, aí sim, amigo, você vai ter um campo pra você começar a crescer, se desenvolver e ter aí um negócio rural, um negócio digital e assim por diante. E problema, como eu falei, no campo não falta. Então eu fui descobrindo os outros problemas que as pessoas tinham, como jogar o sinal Wi-Fi mais longe, como conectar um maquinário no meio do campo, como acionar um pivô à distância, como ter um monitoramento do clima, outros parceiros startups, empresas que foram aparecendo, que oferecem serviços, rastreamento de maquinário, pra saber a eficiência lá do aproveitamento do talhão, e assim por diante. Então a empresa foi se desenvolvendo com base nessa primeira caminhada, nessa primeira jornada que eu tive, com todos os percalços que qualquer empreendedor aí no país vai enfrentar. E eu espero que essa jornada tenha te inspirado a fazer o mesmo. É uma jornada real, não tem romantismo, é dura, é difícil, tem momentos que a gente questiona o que está fazendo, mas se você tiver uma missão, minha missão é deixar a roça mais forte, retornar para o pessoal do campo tudo aquilo que o campo me deu, por isso que eu me inspiro tanto por essa missão, você vai com certeza florescer um dia aí também e vai conseguir criar sua família numa propriedade rural, seja lá o que você faça, seja uma cesta de produtos orgânicos, seja plantio de cana, seja um negócio digital, o céu é o limite, você pode fazer no campo o que você bem entender e o que depender de tecnologia, eu estou aqui para te ajudar de todas as formas possíveis. e acho que o caminho é esse, o que eu podia compartilhar com vocês nesse momento é esse, hoje o Fuga para as Colinas ele se tornou uma empresa conhecida no setor, as pessoas já ouviram falar do Fuga para as Colinas e aí no final de 2021 com essa missão, com esse foco, com esses produtos, a gente conseguiu ser acelerado pelo programa do Facebook, Meta, Campo Digital 2021 com o pessoal da baita aceleradora lá de Campinas, muito conhecida aí pelas AGTECs que se chama que são as startups do mundo rural, que foi um marco porque aí eu estava num grupo lá de 10 startups, o Fuga pequenininho na sua humildade aqui no meio da rosa com o boneco na cabeça falando assim, caipirês, com outras startups lá que tinham já investido milhões e todos nós ali no mesmo grupo então foi ali o reconhecimento de que trabalhar certo pode sim te levar longe e agora mais recentemente nesse ano abril a gente como Fuga conseguiu se tornar membro do Conectar Agro que é uma iniciativa aí nacional que promove a melhor conexão no campo a conectividade rural e aí eu entro na reunião aqui da minha roça com a minha anteninha de lata com o meu chapeuzinho aqui e sento na mesa ali com diretores e técnicos de empresas do nível de TIM Nokia Wimble e por aí vai grandes empresas aí do setor institutos associações todo mundo lá conversando como levar a coletividade para o campo e eu lá aqui da minha roça pensando num nível lá mais alto como ajudar mais roças pelo país a estarem melhor conectadas com uma maior qualidade de vida e isso é onde a honestidade me levou a minha decisão lá no final de 2020 diante dos desafios de continuar levantar a cabeça de entender qual que era a minha missão meu propósito e aí a partir disso trabalhar sério todos os dias e a gente vai galgando aí vai crescendo e vai ajudando cada vez mais o próximo que acho que esse é o ponto principal se você quer também criar o teu moleque na roça e você quer de repente como eu um dia ter que parar tudo que você está fazendo para resolver o pipi do moleque no mato porque ele é raiz ele é assim mesmo ele vai descalço para cima e para baixo e outro dia na escola a professora chamou eu e a minha esposa para falar que o Leonardo baixou as calças no meio do parquinho e fez xixi na frente de todo mundo que foi um caos com a criançada porque ele é de roça filho ele é igual meu avô Juca ele nasce aqui ele cresce nessa grama desde pequenininho então para ele o limoeira ali é banheiro e aí a gente teve que explicar para ele e falar filho no parquinho não pode espero que um dia você também esteja olhando para o teu moleque e fale filho no parquinho da escola não pode fazer xixi tamo junto muito obrigado agradeço de coração todos os comentários todas as visualizações compartilhamentos e o que você precisar de mim você pode ter certeza eu quero que você tua família e a tua roça estejam cada vez mais fortes como